E aí, voltamos com Final Fantasy 2 Pixel Remaster, galera! No vídeo passado, a gente fez todo o roleplay do Leviathan, né? A torre de Misia, pegou a magia mais poderosa do jogo, última. E agora a gente tem que voltar pra Finn, provavelmente ir pra Finn, descobrir o que a gente tem que fazer aqui. Bom, vamos lá! Eu não vou pegar barco, porque eu já tô nesse pedaço da ilha aqui. Eu dei uma farmada, eu consegui deixar a magia última no nível 5. Ainda tá fraco, ela ainda não é poderosa, mas... Nossa, olha a cidade destruída, mano! Eu não tinha visto isso, as cidades estão todas destruídas? Uau! Olha os inimigos! Olha os inimigos pelo mapa, cara! Ah, a magia última tá dando trezentão de dano, mas ainda não é o suficiente, né? Ela não tá ruim, mas também ainda não tá tão poderosa quanto o fogo. Mas apesar de que fogo e trovão e outras magias estão nível alto, e tão dando quase o mesmo dano dessa magia. Pelo menos a magia última, ela dá dano em todos os inimigos. Ela é meio neutra. Enquanto as magias elementais variam de acordo com o alvo que você tá mirando, né? Olha isso aqui, cara! A cidade, ela... As cidades estão explodidas, cara! O imperador explodiu as cidades! Vamos até fim! Vamos ver o que que a princesa e o maluco falam pra gente fazer, né? Que é o único lugar que sobrou. O Minu morreu, o nosso mago branco, né? Nos ajudou lá na torre e faleceu. Quebrou o selo. Ah, e tinha uma coisa interessante lá em cima da torre que eu não peguei no vídeo passado. Eu dei mole. Nossa, tá tudo destruído! A casinha... Não tem nada! Meu amigo! Cara! Tinha uma coisa interessante na torre de Mísia. No último andar tinham várias esferas, né? Eu só peguei a magia e casquei fora no vídeo passado. Eu voltei lá antes de começar e peguei vários buffs pro nosso personagem. Meu, olha isso, cara! Que bichos são esses, velho? Tá tendo um monte de bicho que não tinha aqui. Eu vou tentar upar o último pra um nível mais alto que eu conseguir antes de zerar o jogo. Ei lá, tordoou o maluco. Filho da mãe. Vou tentar colocar ela, sei lá, nível 7. Ela já tá dando 200, 300 na maioria dos inimigos. Acho que ela vai começar a ritar forte quando ela começar a dar 8. Olha, tem um tornado ali, velho. Que porra é aquela? Vamos entrar na cidade. Todo mundo morreu. Hã? Um ciclone apareceu do nada e começou a sugar as pessoas. Foi horrível. A forma como ele se movia parecia até ter algum tipo de consciência. Caramba! Que loucura! Vamos se curar aqui. Caramba, um ciclone, velho. Final Fantasy 2 está muito foda, né? A história dele está muito boa. Vamos lá. Altair, Poft, todos foram destruídos pelo ciclone do Imperador. Se o ciclone atacar Fino outra vez, não teremos a menor chance. Que isso? Somos tão impotentes assim diante da magia do Imperador? Se o Imperador pode criar um ciclone como aquele, não existe limite para o poder dele. Entrar no ciclone é suicídio. Vocês serão estroçados. Será que o Imperador está dentro daquele ciclone? Maluco? Será? Esse é o segundo andar, blá, blá, blá. Vamos lá. Vamos falar com os dois. O Gordon e a princesa. Oh! Ela está viva! Quando a tempestade pegou a gente e fundou o navio, eu me separei de vocês. Achei que se vocês tinham morrido. Que bom que eu estava errada. A Leila está viva, velho. Que felicidade. Vamos falar com o Gordon. A magia suprema está ao nosso poder, mas do que vai adiantar? O ciclone vai nos matar antes de termos a chance de usá-la. A não ser que criemos asas para voar, não vejo como podemos chegar perto daquele ciclone. Ah! Pera aí. Será que o dragão já cresceu, galera? Ah! Não tem como falar nada. A magia perversa do imperador pode controlar os ventos. Poft, Palum, Altair, Gatria, todas destruídas uma por vez. E agora o ciclone está vindo para a fin. O próprio imperador está controlando o ciclone. Não tenho dúvida. Ah, o que eu faço aqui? Muito antigamente nós invocávamos a Serpes refletindo a luz do pingente no espelho do castelo. No espelho do castelo. No espelho do castelo. Deve ter alguma coisa para a gente fazer. Será que tem passagem secreta aqui? Lembrando que tinha que ter passagem secreta nesse... Oh, caralho. Tem passagem secreta aqui, galera. Olha só. Mata mut... Lembra que eu tinha... Estava tentando descobrir no vídeo passado, né? As passagens secretas desse castelo aqui. Por outro lado também tem tesouro. Será que para cá e para baixo tem? Vamos ver. Não. Para cá e para baixo não tem. Para cá e para baixo não tem. Para cá e para baixo não tem. Não. Não. Para cá não tem. Para cima talvez tenha... Opa! Luvas do gigante. Luvas do gigante. Bracelete do poder. Aprimora a força. Luva do gigante. Ah, o do poder é melhor. O do poder é bem melhor. Por isso que ele dá cada porradão. O guy, né? Vamos lá. Vamos ver o espelho lá do... Do castelo. E a gente vai conseguir... Chamar esse tal dragão provavelmente, né? Será que vai vir um dragão... Grandão? Vai vir aquele dragãozinho lá? Que a gente... É... Educou. Educou, né? Aquele dragãozinho que a gente ajudou e cuidou. Eu queria muito vir para esse lado aqui, mano. Do castelo. Como é que faz? Acho que não dá para passar por aqui agora não. Vamos lá. Vamos para o lado onde tem a Serp lá. O espelho fica no terceiro andar. GG. A gente sabe, Paul. Paul, maluco. We know, carai. Terceiro andar. Espelho. A gente usa o pingente no espelho. Será que o bicho aparece? O espelho absorve a luz remetida pelo pingente. Ah lá, o ovo. O ovo que eu joguei na água. Ah, esse era o lago refletido. Ah lá, um dragãozinho. O ovo. A imagem de uma jovem Serp surge trêmula no espelho. O último ovo de Serp finalmente chocou. E a Serp está voando em direção a Finn. Meu. Que? Ela entrou no castelo? É o bebê dragão. A Serp e o cavaleiro dragão estão reunidos novamente. O Ricardo é um cavaleiro dragão. Eu não tinha me ligado. Vamos pro... Caralho. Olha. Uai. O que aconteceu? O que aconteceu? É pra ir direto pra cá? Ah lá, maluco. Chegamos. Que lugar é esse? Maluco. Golem de madeira? Toma fogo aí. Última. Porrada. Pelo menos ela não é muito fraca, essa criatura aí. Morreu. Habilidade de fogo do Firion subiu. Caramba, que lugar é esse, mano? É pra cá ou pra lá? Não tenho a mínima ideia. Ah, esses bichos são fracos. Rinoceronte e... E os outros bichos são bem fraquinhos. Morreu. O Gaia é muito forte, né? Uai, é pra cá? Ah, é pro outro lado, provavelmente. O que que é isso? Ah, é uma adaga. Faca extremamente afiada que ataca repetidas vezes. Maria. Equipo uma evisceradora numa mão. É uma arma de agilidade, né? É uma evisceradora. Eu deveria ir pro outro lado ou não, galera? Vamos continuar vindo pra cá. Nossa senhora. Eu vou bater. Nossa. Nossa. Que isso? Maluco. Olha esse grupo. O que que é isso? Ih, esses bichos dão petrify na gente, mano. Por favor, não me dá petrify, não. Cockatrice. Caramba, a evisceradora dá dois hits. É muito roubado. O negócio é bater. Pra não gastar muita mana. Olha. Ah, aqui tem baú. Ih, mas aqui dá choque se pisar. Ali na parada, provavelmente a gente vai tomar choque. Perder vida. Nossa, esse gigante tá caindo muito rápido. No começo a gente não matava esse gigante rápido. A gente apanhava pra ele e não matava ele. É o seguinte, mano. Aqui eu vou tomar choque, não vou? Ih. É aí. Quero que seja uma arma boa. Ah, mano. Olha esse bicho. Seis bichos. Que petrifica o grupo. Nossa senhora, evisceradora. Ih, que faca boa, mano. É uma faca guinzo. Eu espero que a arma que esteja ali naquele baú seja muito melhor do que a evisceradora. Eu tô andando até aqui. Machado venenoso. Olha o dano, galera. 200. O dano é 200. Ah. É muito forte. Nossa, várias lâmias. Vamos tacar a última nessa lâmia. Vamos lá. Toma, laser na cabeça. Desgraçada. Morreu. Armadura de ouro. Eu vou ter que pegar o outro caminho, né? Peraí, deixa eu ver. Ah, não precisa. Peraí, magia. É só usar o vórtice, né? Que eu volto pro andar anterior. Pronto. Primeiro andar. Deixa eu ver uma parada aqui na magia da última. Tá quase nível 6. Vale a pena usar mais um pouquinho. Vambora. Ah, desgraça. Ataca. Última. Laser. Nossa, o machadão. Caramba, 1300. Mano, tá. Esse negócio tá muito forte, cara. O Guy vai matar qualquer bicho do jogo. Chegamos. O que será que vai ter no final dessa torre aqui, hein? Ei. Última. Porrada. Porrada. Pronto. Nossa, não deu dano. O golem é fraco contra... Fogo. Vamos lá. Vamos tacar fogo nele também aqui. Não, vamos bater normal. 1600. Não acredito. Eu não acredito. Eu não tô acreditando nisso, velho. Ufa. A magia da Maria deu 1.000... Pera aí, Maria. Quanto de intelecto você tem? 53. Quanto de intelecto tem o Fílion? 41. Quanto tem o Guy? 34. Quanto tem o Ricard? Meu, 26. Cara, a Maria... A Maria simplesmente deu 1.600 de dano no bicho com a magia de fogo dela. Tipo, nem é a mais poderosa, tá ligado? Bate. Vamos tacar a última. Vamos lá. A nevasca... Não vale a pena, né? Vamos bater. Caraca! A animação da última tá virando um... Literalmente um... Um Global Strike de laser, tá ligado? É como se fosse, olha lá, o laser da Liga da Justiça. No desenho lá. É muito forte, cara. Meu, é muito dano, cara. Deixa eu ver um negócio aqui. Super poção. Vamos curar o pessoal aqui pra não ter problema. É pra cá? Rapaz! Aqui é baú. Vamos pegar o baú. Combate, não! Ah, mano. Ah, é ataque surpresa. Beleza. Nossa senhora, o dano que a magia dá. Eu vou ficar guardando, porque provavelmente ela deve dar um dano bom no Imperador. Eu fico me perguntando isso. Deve ser forte no boss final, né? Ou não. Luvas de diamante. Só dá resistência à eletricidade, só. Guarda real, golem de madeira. Vamos lá. Essa vai ser a última vez que eu vou castar a última nesses golems de madeira, mano. Vou usar fogo nele. Pô, até que a animação do golem de madeira é bem legal, né, galera? Tipo, o golem de madeira não é igual o... O outro inimigo, os gigantes. Ele é, de fato, um bicho novo. Ah, morreu. Elmo de diam... Maluco. Peraí, 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 peraí. Elmo do gigante. Elmo de diamante. Peraí. Eu tô com o elmo. Elmo de diamante. Luva de diamante. Escudo de diamante. Eu vou colocar tudo de diamante nesse filhão da puta. O traje negro da defesa protege de efeitos como petrificação. Eu acho que eu vou colocar coraça de diamante nele. Pronto. Deixa tudo de diamante nesse desgraçado aqui. Porque a defesa dele vai subir absurdamente. Ah, não tem mais barulho pra pegar aqui. E porta secreta não tem. Vamos usar o vórtice e voltar pro andar anterior e pegar o outro caminho. É... E descer pra cá. Meu amigo. Peraí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fuego. Não, peraí. Meu, é muito bicho, cara. Última porrada. Porrada, vamos lá. Hum. Cara, a animação tá muito foda, mano. Isso é uma coisa maneira do Final Fantasy 2, né? Eu acredito que no 3 não tem esse grind excessivo que o 2 tem. Mas definitivamente vai ter umas magias legais pra gente usar. E no 3 tem os jobs, né? Eu cheguei a jogar um remake do 3. E o jogo era 3D. Ele não era 2D. Acho que eu cheguei a jogar. Eu achei bem legalzinho. Tinha bastantes jobs no jogo. E ele era bem legalzinho. Hum, vamos lá. Usar uma cura aqui. A magia não acaba, mano. Magia do Firion, pelo menos. Bom, qual que é o caminho certo agora? Oh, shit. Bate. Casta última. Dá porrada no bruxo ali. Dá um trocado no bruxo. Dá um trocado de direita no bruxo. Dá um trocado pro seu bruxo. Ó, vale do pinto. Bata. O Gai vai bater agora. Eu vou castar fogo no golem. E o golem vai falecer. Faleceu. Vamos lá. Fuego. Acabou o golem. Engole. Miu que... Maluco. Magia. Ai. Outro machado venenoso. GG. Doi machadão venenoso. Esse é o caminho correto? Será o caminho correto? Eu acho que esse é o caminho correto, né? Não, o caminho correto não parece ser esse aqui. Parece ser o outro caminho. Mas, vamos lá. Tem dois baús aqui pra pegar. Ó, fácil. Dá pra matar os dois aqui. Vamos lá. Última. Boom. É uma magia bem forte, hein? Gostei de usar essa magia. Boom. Tactical nuke incoming. I have become death. The destroyer of all things. Caralho. A Maria virou o Oppenheimer. Porra, Maria. Taca fogo no golem. De preda. Depreda o golem de madeira. Não, quer dizer... É golem de madeira. Não é de pedra. Nossa, eu falei merda. Foi mal, galera. Tentei fazer uma piada estúpida. E acabei fazendo realmente uma piada estúpida. Vamos lá. Defensora. Isso é uma arma? Meu. Ah! É a Defender que eu catei no final do primeiro jogo. Será que tem a Mazamune nesse jogo aqui? Meu Deus do céu. Vamos lá. Dá porrada. Fogo. Matou. Tchau. A Defensora é a espada que tem no Final Fantasy 1, pô. A gente cata ela um pouco antes de zerar o jogo. Só que a gente troca pela Excalibur, né? A gente usa uma Katana com o nosso Ninja e depois troca por uma Mazamune. Quem se lembra, lembra. Quem não se lembra, não se lembra. Quem é? Vocês que estão assistindo o vídeo aí, comentem aí. Eu estou assistindo depois de ter assistido a série do 1. Eu comecei pelo 2 direto. Comentem aí quais Final Fantasy vocês já jogaram. E se vocês gostariam de me ver jogar 7, 8 e 9 no canal, tá? É uma boa também. Final Fantasy 7, 8 e 9. Armadura de diamante. Porra, mas aí que é sacanagem, né, meu amigo? Peraí. É a mesma coisa, velho. Armadura de diamante, coraço de diamante. Beleza. Eu não sei se o caminho certo é pela eletricidade ali. Será, mano? Parece não ser o caminho certo, mas vamos lá. Bate. Eu estava pensando o seguinte. Eu não ia zerar todos os Pixel Remastered. Mas, eu estou gostando pra caramba. E eu estou vendo que não está sendo um completo flop, pelo menos. Então, eu acho que eu vou zerar. Pelo menos do 1 ao 3 é garantido, galera. Confia no pai aí. Confia no pai aí que eu mato no peito. Agora, o 4, 5, 6, eu já não estou ligado. Se eu vou trazer. Talvez eu dê um hiato. Um tempinho de um... Um pro outro aí. Pra acompanhar os lançamentos e tudo mais. Mas é com vocês aí. Comentem se vocês vão querer ver. Aê, magia última pegou mais um nível. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Sexto andar. Ariel de Brinkation with me. Ariel de Brinkation with me. Que isso? Que bichos são esses? Amebolhuda. É uma ameba com olho. Ela bate forte, mas... Que bicho é esse, velho? Nada de achar o caminho certo. Ai, jogo troll. Eu acho que aqui não é o caminho... Reto, né? Depois eu vou... Provavelmente... Ter que catar os tesouros daqui. Comprando em alguma loja no jogo. Porque... Não vão ter os tesouros daqui certinho. Ih, esqueci que o bicho é fraco contra fogo. Agora já era. Morreu. Vamos vir aqui. É aqui. Não é aqui. Vai tomar no rabo, mano. Eu acho que aqui só tem tesouro, galera. Aqui não é o caminho certo também, né? Tem este porém. Essa questã. Tomara que eu pegue um item muito foda vindo aqui. E aí, errou feio. Ela tentou encantar os homens do grupo. Se fodeu. Ah, droga. Vamos ter que vir pra cá agora. Nada? Não, você tá de sacanagem comigo, né? Por que é que não tem nada nesses lugares aqui? Eu não acredito, mano. Ah, meu Deus. Tem algum lugar secreto pra passar aqui, galera. Eu não acredito, mano. Todas as portas eram falsas, cara. Virei sapo. O cara virou sapo. O Ricardo... O que é isso? Cara... Ele literalmente apareceu morto. O Ricardo... Tá de sacanagem comigo, né? Esses caras não fizeram isso. Meu... O Ricardo literalmente... Foi levado pra outra dimensão e voltou morto. Meu amigo... Caramba, mano. Isso é uma sacanagem. Fudida. O bicho transformou ele em sapo. Depois levou ele pro inferno. Ele morreu. Ela vai castar a vida de novo que eu dei mole. Esqueci de trocar. Eu acho que eu fui trollado pelo jogo aqui, galera. Não era pra eu ter vindo aqui, não. Eu acho que eu fui trollado. Eu vou ter que descer. Porque não era aqui o caminho certo. Oh, peraí. Não, não é não. Tô viajando. Fui pra um caminho todo fodido de burrice agora. Casta última. Vamos descer, então. Eu vou usar o vórtice pra gente descer pro outro andar. Ou a gente desce a pé mesmo. O foda é chegar pela escadinha errada, né? Ao invés de chegar pelo lado mais fácil, a gente chega por outro. Mas acho que a gente chega bem do lado do lugar certo. Vamos lá. Desce. Desce. Deixa eu ver uma parada aqui antes de continuar. Eu acho que eu vou usar duas evisceradoras com a personagem aqui. Será que eu deveria colocar a Maria na frente? Vamos colocar ela na frente. Com duas evisceradoras ela fica muito forte. Vamos usar o vórtice da Maria. Quase que eu ousei esquecendo a porra da magia dela. Vamos lá. Agora sim, galera. Não. Ah, tamo indo pro lugar certinho. Hum. Tô doido pra saber o que tem no final dessa merda aqui. Ah, não tem nada pra cá. É, aqui era o caminho mesmo, né? O jogo trollou a gente bonito naquelas portas ali do meio. Eu jurava que ia ter uma Mazamune ali escondida. Uma Excalibur. Simbora. Baú. Baú. Monstros. Ah, tá de sacanagem, baú. No, dragão verde. Olha, a magia última tá ignorando as resistências dos bichos, né? Isso é uma coisa que eu não tinha ideia. Caralho, o dano do bicho. Tá, vamos lá. Será que trovão dá mais dano nele? Fogo. Gelo. Vamos ver. Né? Ah, trovão é ponto fraco do dragão verde. Fogo também deu um dano maneiro. Vamos ver nevasca. É, nevasca é ruim, hein? Filho da puta. Vamos tacar trovão nele. Porrada, porrada, porrada. Vamos lá. Nossa, é visceradora. Haha. É visceradora até que tá indo bem no dano. Aí, matou. Frasco de ácido. Flauta do vento. O que que é isso? Flauta que conjura um ciclone. Será que dá pra usar em combate? Eu vou usar em combate, galera. Maluco, chegamos. Seja lá o que for. Peraí. Vamos dar um quick save aqui? Ah, já tá. Olha. É, peraí. Cadê o éter, caralho? Ô, desgraça. Tem muito item. Vamos lá. Enche. Enche o dela. GG, mano. Vambora. Enche o éter de todo mundo. E... O imperador. Então, vocês reviveram as serpes. E agora que estão... Ainda assim, continuam sendo meros insetos. Indignos até de serem esmagados pelo meu pé. Filho da puta. Ataque surpresa. Vou dar porrada. Pronto. Maluco. Olha o dano da Maria. Pelo visto, vocês não são completos inúteis. Vamos ver como se saem agora. Mesma bosta, imperador. Mesma bosta. Vai morrer tudo. Ai, se fudeu. É... Imperador. Ah, imperador. Extraordinário, de fato. Aparentemente, eu os subestimei. Considerem uma honra o que vou fazer agora. Eu os matarei pessoalmente. O quê? Ah lá. Cacete. Peraí, vamos lá. Coraça. Vamos bufar geral. Vamos levar a sério a luta do imperador aqui. E se eu usar... Vamos usar a flauta do vento? Eu quero testar a flauta de vento. Ah, deu pouquíssimo dano a flauta de vento. Pensei que fosse dar um dano bom. Vamos lá, imperador. Vamos ver o que que tu faz. Eita, apanhei. Eu vou matar esse golem com um fogo só na cara. Bate. Fogo no golem. Vale a pena pegar... Acho que não vale a pena pegar nenhum frenesi. Bate no imperador. Labaredas. 1.700. Toma. Nossa senhora, deu dano, cara. Vai morrer, imperador. Vamos castar um trovão na cara dele pra... Dar aquele... Aquele up... De skill no final da batalha. Trovão não deu dano. Última. Pum. Deu um dano bom. Devasca. Deu pouco dano. O imperador deve ser fraco contra a magia. É porrada. E última, né? É por... Nossa, morreu. Tchau, imperador. Adeus, imperador cuzão. He, 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 he. Eu acho que não é a verdadeira forma dele. Obviamente não. O imperador deve ser muito poderoso. A faca subiu de nível. Também a mulher que fica na cozinha tem perícia. Não, eu não vou morrer. Morreu, imperador. Meu Deus, tá me dando epilepsia. Igual aquele episódio do Pokémon lá. Acabou. Vamos voltar para fim. Estamos esperando lá. Acabou porra nenhuma, velho. Acabou? Não, não acabou. Como assim? Tá na cara que não acabou. Graças aos seus esforços, finalmente derrotamos o imperador. Obrigada. O mundo estava envolto em trevas, mas agora a luz da paz brilha mais uma vez. Píriam, Maria, Gai, Ricard. O que mais posso lhes pedir? As canções sobre sua bravura serão cantadas por gerações. Agora vamos celebrar. Muitos vieram na esperança de ver os heróis que derrubaram o imperador. Eu não os decepcionaria se fossem vocês. Não! O que é isso? O que é? Todo mundo... O que é? O que é? O que é? Como assim? Minhas senhoras, meus senhores, o Cavaleiro Negro Leão se proclamou imperador. Que isso? Ele reorganizou o Império Palameciano. Ele vai enviar tropas. Ele vai matar todos nós. Morreu! Caralho, o soldado morreu. Mais um pra conta do imperador. Não pode ser! Leon! Esse cara eu já encontrei, esse Cavaleiro Negro. É, não acabou, galera. Era óbvio. O Cavaleiro Negro reivindicou o trono para si. Leon, o Cavaleiro Negro. Mas eu achei que ele fosse amigo de vocês, seu irmão. Eu vou falar com ele. Vou trazê-lo. Vou fazê-lo entender. Ele deve estar sendo controlado pela magia do imperador. Tenho certeza. Se ele ascendeu ao trono imperial, só há um lugar onde ele pode estar. Palamécia. Onde fica? O castelo de Palamécia é uma fortaleza no alto das montanhas. Impossível chegar lá a pé. A gente tem um dragão, querida. Leon, o Cavaleiro Negro. Vocês acham mesmo que podem enfrentar o irmão da Maria? Essa é a nossa batalha. Vocês têm que nos deixar terminá-la. Eu já imaginava que vocês diriam isso. Só espero que voltem em segurança. Maluco! Caralho! E aí, Leila? A Leila não vem com a gente, não? Cara, que loucura, galera. Bom, no próximo vídeo a gente derrota o Cavaleiro Negro Leon e acaba com essa palhaçada, galera. Provavelmente não é o final no próximo vídeo, né? Onde é que fica a Palamécia? No alto das montanhas? Torre de Miro. Onde é que fica essa merda? É. A gente vai ter que procurar isso. Ah, acho que eu já sei onde é. Eu já sei onde fica. Em um dos lugares em que eu pude ver uma montanha, um castelo numa montanha, enquanto eu tava lá embaixo no mapa. Bom, no próximo vídeo a gente faz isso, beleza? Fui!